Tem a ver também com a minha integridade, com a minha segurança, com a minha satisfação. É muito importante nós prestarmos atenção nos nossos clientes. Eu entendo que para tudo nós temos regras, nós temos protocolos. Por exemplo, um dia desse eu precisei fazer uma viagem, como faço a maior parte do meu tempo, e eu fui direcionado a um assento, inclusive, obviamente, pré-pago, porque eu já precisei pagar para aquele assento, para que eu pudesse escolher aquele assento. Infelizmente, aquele assento que eu escolhi estava quebrado. E aí, obviamente, foi uma decisão minha, o voo estava completamente vazio, eu me mudei de assento, eu simplesmente sentei um assento à frente. Eu fui chamado a atenção. A comissária disse que eu não poderia sentar naquele outro assento, porque aquele assento seria um pouco mais caro, ou eu deveria pagar mais ainda para aquele assento. Na realidade, eram dentro da mesma categoria de assento. Eu falei, mas o meu assento está quebrado. Ela disse assim, não importa, senhor, ou o senhor muda, volta para o seu assento original, ou nós teremos que chamar a atenção do senhor de forma mais severa. Eu falei, escuta, mas o meu assento está quebrado. Ela falou o seguinte, então o senhor muda de assento, assim que o avião decolar, o senhor volta para o seu assento, quebrado. Eu falei, mas é assim que trata o cliente? Eu falei, não, então eu não saio daqui. Porque, na realidade, não tem a ver só com o protocolo de segurança, de pouso e decolagem de um voo. Tem a ver também com a minha integridade, com a minha segurança, com a minha satisfação. Eu não aceitei, isso gerou certo desconforto. Então, se você quer estabelecer uma boa relação com o seu cliente, estabeleça também bom senso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho